Olá, queridos! Após a morte de Cristo, uma série de eventos profundamente tocantes e espiritualmente significativos ocorreram. Um desses momentos foi o sepultamento de Jesus, realizado por um personagem inesperado, José de Arimatea. Ele, o membro respeitado do Sinédrio, órgão que havia condenado Jesus, surpreendeu ao tomar uma atitude corajosa. José era parte da elite religiosa e política de Jerusalém, um homem de posses e influência. E mesmo arriscando a sua reputação, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. É comovente ver que, em um momento tão crucial, enquanto os discípulos de Jesus estavam dispersos e ausentes, José de Arimatea, alguém que aparentemente não fazia parte do círculo íntimo de Cristo, tomou a responsabilidade pelo seu sepultamento. Ele demonstrou grande devoção ao envolver o corpo de Jesus em uma manta de linho e colocá-lo em um túmulo novo escavado na rocha. Um detalhe importante do relato de Marcos é que Pilatos, ao ser informado sobre a morte de Jesus, ficou surpreso com a rapidez do seu falecimento. Ele, então, chamou o centurião, encarregado pela crucificação, que confirmou a morte. Isto é fundamental porque, ao longo da história, alguns argumentam que Jesus não teria morrido, mas apenas desmaiado. Porém, o testemunho do centurião, um oficial romano, experiente em execuções, deixa claro que Jesus realmente morreu na cruz. Além de José, as mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de José e Salomé, também estavam presentes. Elas observaram o lugar onde Jesus foi colocado. Mais tarde, elas se tornariam testemunhas oculares da ressurreição, pois seriam as primeiras a ver o túmulo vazio, confirmando que a morte de Jesus não foi o fim, mas o início de uma vitória sobre a morte. Essa passagem nos faz refletir sobre a nossa própria atitude em momentos cruciais. Enquanto os discípulos de confiança de Jesus não estavam lá, José, um membro do Sinédrio, se mostrou fiel em um momento decisivo. Ele arriscou tudo para honrar a Cristo, enquanto muitos fugiram ou se esconderam. Agora pense bem, e você? Como vai agir quando os momentos cruciais de sua fé surgirem? Será que, como os discípulos, você vai se esconder ou se afastar, ou vai demonstrar sua fé, como José de Arimateia, mesmo que isto lhe custe algo? Jesus não hesitou em dar a vida por você, e agora Ele te chama a tomar uma posição. Diante dessa reflexão, fica uma pergunta essencial. Como estamos nos posicionando hoje? Deus te chama para ser corajoso em sua fé, mesmo em tempos difíceis? José de Arimateia foi colocado em uma posição decisiva e não hesitou. Ele fez o que era certo, mesmo que fosse difícil. Da mesma forma, Deus nos convida a agir com coragem e fidelidade quando as oportunidades surgem. Lembre-se, Cristo foi colocado para descansar por amor a você, e ressuscitou para te dar a vida, e agora Ele te convida a se posicionar ao seu lado. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, talvez você sinta que, como os discípulos, está inclinado a se esconder, mas Deus está te chamando a ser uma testemunha viva, alguém que não recue, mas avance em fé. A escolha é sua. Hoje, você está disposto a responder com a mesma coragem de José de Arimateia e demonstrar a sua fé, mesmo quando for difícil? Não se esconda. Este é o seu momento de agir. Ore comigo. Pai querido, obrigado por nos deixar uma lição tão bonita quanto esta. Aquele que não era provável, se tornou a pessoa ideal como instrumento do Senhor para sepultar Jesus. Aquele que não hesitou, correr risco e entregar os seus bens para, de maneira respeitosa, sepultar o nosso Mestre. É bem verdade que aqui nós temos também o cumprimento de Isaías 53, que diz que o Messias na morte estaria com os ricos. Louvado seja o teu nome por tua palavra. Ó Pai, ora agora por essa pessoa querida que está comigo aqui. O Senhor o conhece, sabe das lutas, dos problemas, das dificuldades. Eu os entrego em tuas mãos, Pai, para que eles sejam instrumentos do Senhor, como José de Arimateia foi, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.